Olá rapazes, aqui é a Boiadeira Estão preparados com o outro Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chama o caramba Bota o vermelho, busca o não chegar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chama o caramba Bota o vermelho, busca o não chegar Hoje na embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a vida, a chá pra caramba É a batom vermelho, brisca e oxéia As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a vida, a chá pra caramba A batom vermelho, brisca e oxéia Paranapapá 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 Quero ver descer, quero ver descer Paranapapá 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 Meu beijo Paranapapá Minha pecado vai fazer você agamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Paparara, paparara, pararara, pararara